O Diário da Justiça completa 30 anos de vida. É o veículo oficial das publicações dos atos processuais e administrativos aqui do Poder Judiciário do Espírito Santo. E ao meu lado, o Fábio Ruaz, a pessoa que mais entende desse assunto. Não é isso, Fábio? Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Thaís. Nós estamos completando 30 anos de diário, foi inaugurado em 94. O diário nasceu da necessidade que a gente tinha de dar uma celeridade aos atos processuais, aos atos administrativos do Poder Judiciário. Nisso porque até então todos os atos eram publicados no Diário do Estado, no DIU. E aí sempre demorava mais, mandava para lá, demorava a ser publicado. E aí nasceu o diário nesse intuito de avançar e adiantar. Os atos processuais, os atos administrativos, tudo isso era colocado no diário e eram impressos. Eram impressos muitos diários, eram distribuídos para todas as unidades do Poder Judiciário, tanto no interior como na capital. E era vendido também para advogados. Os advogados compravam esse diário e só faziam assinatura do diário. Essa daí é a primeira publicação? Esse diário aqui é o Diário 001. Foi o primeiro diário impresso e publicado no Poder Judiciário. Ele possui apenas 11 páginas e fica exposto aqui no Centro de Memória do Poder Judiciário. Como é que foi o avanço tecnológico do diário ao longo desses 30 anos? A evolução tecnológica foi se dando com o tempo. Porque nós iniciamos digitando em computadores. A partir daí, eram os computadores bem antigos, de 94. Daí, nós passamos já a usar algumas tecnologias que seriam as pessoas já entregaram os atos em disquete, depois passaram a entregar em CDs. E aí, até chegar em 2012, quando a gente instituiu o Diário Eletrônico. Que acabou gerando uma economia muito boa para o tribunal? Exatamente, uma economia enorme. Nós viemos gerando essa economia desde 2001, quando a gente já mandava esse diário em PDF para as pessoas. E aí, a gente diminuía a quantidade de diários impressos. Até chegar o eletrônico, propriamente dito. E para a gente fechar, com chave de ouro, aqui a nossa pequena entrevista, qual a mensagem que você gostaria de deixar nesses 30 anos de diário? Vi muita coisa acontecer. Nós começamos com infinitos funcionários digitando. E tinha muita gente, eram turno de manhã, de tarde, de noite, para trabalhar no diário. E aí, foram passando muitas pessoas pelo diário. Passaram muitas pessoas. Nós tivemos, até por curiosidade, nós tivemos até uma empresa terceirizada que fez uma parte em um bienio aí. Hoje, nós temos quatro pessoas para fazer o diário. Para atender as partes, atender advogados, atender as unidades também. Então, eu acho assim, a tecnologia foi, assim, o marco para o diário da justiça nesses 30 anos. Porque evoluiu muito. E hoje, a gente tem um diário de excelência. Muito obrigada, Fábio. Parabéns pelos 30 anos de diário. De nada, Thaís. Estamos à disposição sempre. Fábio é para fazer o relacionamento. páginalmente, sapobiou para dar o noção. Restaurante. E aí, Obrigado.